Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do Youtube, é pessoal, novamente aqui vem com um texto aqui, na verdade uma explicação para vocês, eu acho que muita gente tem essa dúvida, a Umbanda, ela cobra dízimo? Será que ela cobra dízimo, a Umbanda? Será que ela é igual as demais religiões, ela cobra dízimo ou oferta? Eu vou trazer um pouco para vocês sobre isso, através de um texto, primeiramente, é claro, vamos lá, se inscreva no canal, deixe seu like, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão sobre esse assunto, basta deixar nos comentários, o que você acha também sobre esse assunto, basta deixar nos comentários, Então vamos lá, primeiramente, o que é a Umbanda? Deixa eu falar aqui para vocês, a Umbanda, gente, para quem não sabe, ela é uma religião 100% brasileira, tá ok? Ela é brasileira, não africana, que utiliza fundamentos das religiões indígenas, espíritas, católicas, afrodescendentes, entre outras Então, preste bastante atenção, gente, a Umbanda, ela também é uma religião que usa fundamentos católicos, tá ok? Ó, a Umbanda, ela pratica o culto das sete linhas sagradas e seus quatorze orixás, que é o, vamos dizer assim, os mais conhecidos, que é o Xalá e Logunã, Oxóssi e Obá, Oxum e Oxumaré, Ogum e Nassã, Xangô e Ogunitá, Obaluáe e Nanã, Iemanjá e Omolu, isso depende de casa para casa, tá ok? Cultua as forças da natureza também, terra, fogo, ar e água e os guias e mentores de atendimento, como marinheiros, caboclos, baianos, ciganos, crianças, exus, pombas gírias, exus mirins, pretos velhos e etc A Umbanda, gente, prega o amor, a caridade, o atendimento espiritual e o autodesenvolvimento Ela reconhece Deus, tá ok? Como o pai maior e criador do universo No sincretismo religioso, Oxalá, é igual a Jesus Cristo Portanto, aceitando que Jesus Cristo, ao morrer na cruz, nos pagou de todos os pecados A Umbanda dispensa a matança como fonte de livramento, tá ok, gente? Livramento, entendem bem A Umbanda se utiliza de rezas, ervas, velas, incensos, defumações, preces, orações, pontos riscados, congás, tronqueiras, entre outros elementos, né? Para efetuar os seus ritos A Umbanda é uma religião que pratica o bem, a começar pelos conselhos e ensinamentos Que são dados pelos guias, para que as pessoas tenham uma vida melhor Dentro dos ensinamentos de Deus Não matar, não roubar, amar o seu próximo e etc Isso, né, quem é cristão conhece Agora, será que a Umbanda cobra dízimo? Na verdade, não A Umbanda, gente, ela não cobra dízimo, tá ok? Pois vive de doações Em alguns terreiros, apenas os médios da corrente pagam mensalidades Mas a assistência tem seu atendimento gratuito Então, se você vai lá na casa de Umbanda, né, para ser atendido Você não vai pagar nada, tá ok, gente? Não vai pagar nada Deus não quer a sua roupa, o seu salário, o seu status Deus quer o seu coração, a sua atitude, a sua fé Por que que os médios da corrente pagam a mensalidade? Porque a casa, gente, né, o terreiro Ele tem a água para pagar, certo? Ele tem a vela para comprar Ele tem a manutenção, ele tem a energia Mas isso somente os médios da corrente Não as pessoas que vão lá visitar As pessoas que estão lá para consultar, tá ok? Por isso, a maioria dos terreiros de Umbanda são simples Percebe para vocês verem Humildes, em fundos de garagem, etc É muito difícil vocês verem um terreiro com luxo De outras instituições religiosas Ar-condicionado, cadeiras confortáveis Palcos luxuosos, aparelhos de som Projetores comercial, entre outros Certo? Diga-se bem de passagem, né Coisas que não são baratas Você pode ver que os terreiros mesmo de Umbanda não tem A gente sabe, né, que manter uma instituição religiosa aberta Envolve pagamento de água, luz, aluguel, entre outras dívidas Por outro lado, né Sabemos também que há um abuso de líderes religiosos, né Inger, templos com colunas de ouro Religiões onde a casa do líder é uma mansão Andam de carros importados e afins, né Deus não quer o seu dinheiro, gente Presta bastante atenção Deus quer conhecer o que é Umbanda E a caridade autêntica Vizinho-te o terreiro pra você ver Como a Umbanda presta a sua caridade A Umbanda entende por caridade o que? Doação de alimento a quem precisa Doação de roupa a quem precisa Atendimento espiritual gratuito Tá ok? Se você for lá Ser atendido por um guia espiritual É gratuito Certo? Eventos de arrecadação de verbas para caridade Como feijoadas, brechós Isso tem muito A gente encontra bastante Rezar por pessoas que precisam Sem esperar nada em troca Limpar uma praça pública Resgatar um animal doente E etc Isso é o que a Umbanda faz A Umbanda não cobra dízimo, gente Tá ok? Gente, tá aí Um vídeo rápido Explicativo, bem informativo Pra quem tinha essa dúvida Creio eu que agora vocês não vão ter mais dúvida Se você entrar dentro de um terreiro de Umbanda E aquele terreiro te cobrar Por uma consulta Sai daquele terreiro Porque ali não está sendo praticado A Umbanda Os fundamentos da Umbanda Não estão sendo praticados ali O fundamento da Umbanda é a caridade A Umbanda não cobra dízimo A Umbanda que é o comprometimento E a sua fé Só isso que ela quer de você Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham entendido Caso você tenha uma dúvida Ou queira deixar nos comentários O que você acha sobre este assunto Deixe aqui nos comentários Vamos entrar no bate-papo sobre isso Então é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo E axé a todos A cineta do céu bateu Oxalá já diz que é hora A cineta do céu bateu Oxalá já diz que é hora Eu vou, eu vou, eu vou Ficar com Deus e Nossa Senhora Eu vou, eu vou, eu vou Ficar com Deus e Nossa Senhora Ficar com Deus e Nossa Senhora E aí Obrigado.